E aí galera do YouTube, beleza? Eu tô fazendo mais um vídeo aqui no canal, beleza? No joguinho diferente aqui Do joguinho diferente Calma Galera, eu consertei o jogo Então vamos jogar Pra vocês foi rápido, né? Pra mim não foi Aqui ó, o segredinho É uma metralhadora aqui Mais, mais, mais Eu tenho o melhor arco do jogo Melhor arco de dano na verdade Tem um outro azul Que é melhor que esse aqui Nas outras habilidades Tu me traiu, tu me salvou a minha vida Na verdade ele me matou Ele me matou pra salvar a vida do meu filho Calma Eu vou esperar ele sair daí Pronto, morreu Ganhei Aê, ganhou Vamos ver Troca Vamos ver se esse aqui é bom Vamos ver aqui Vamos ver quanto é que custa o arco aí que eu tô falando Anúncio, mano Que coisa Voltei Tá, vamos ver lá quanto é que custa o arco Tem esse aqui, ó Tem esse aqui, ó Vamos ver Nossa, dois mil Tá muito caro Galera, eu vou voltar aqui Vou ver uns anúncios pra pegar o arco Porque eu já consegui dois mil Com o pronunciaco vermelho do caramba Eu gastei dois mil Não vi esse aqui Então Vou dar um corte no vídeo E vou voltar com o arco Galera, eu voltei aqui Tá vendo o último anúncio Consegui o arco aqui Aê, mano Preciso do arco, galera Aê, mano Tem... Vou dar o gat Vamos ver se esse arco... Eita, eu dou isso Não esquece de falar Vamos ver se esse arco é que é bom Vamos ver se esse arco é que é mesmo bom quanto eu falo Quanto tudo é meu falo Não esquece de falar Não esquece de falar Pega lá, eu vou ter com um dinheirinho extra aqui E com um dinheirinho extra Vou dar o gatinho aí, sim E eu compro Não esquece de falar 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 Gostar do vídeo E até mais Não esquece de falar Não esquece de falar